Por que eu bati na missa? Enfim, todos esses times irão participar desse torneio Que terá uma premiação total de mais de 1 milhão de reais Vamos torcer pela MBR Enfim, o SESGO NET não ficou para trás e lançou uma caixa desse torneio Caixa que custa menos de 4 dólares e tem como ver faca Hoje vamos testar essa caixa, abrir outras caixas do site E claro, irei pegar alguma skin para sortear para vocês Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada, mais um vídeo abrindo caixas aqui no CSGO NET Para quem não sabe, o CSGO NET é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Você pode entrar aqui e depositar skins, você pode comprar saldo por boleto ou cartão de crédito E mano, o da hora é que se você utilizar o cupom DOG20, tudo maiúsculo, você ganha 25% de bônus Ou seja, só de utilizar o meu cupom, você já começa profitando 25% é muita coisa, tipo, depositou 100 reais Seja por skins, boleto ou cartão de crédito, você ganha 125 Ou seja, um 25% a mais, dá para abrir muita, muita, muita caixa Como por exemplo, pelo menos duas caixas da Blast Premier Então vamos lá, estou com 700 dólares aqui no site Utilizem o cupom DOG20, por favor Quem utiliza esse cupom, tira uma print e manda para mim lá no Instagram Que eu sempre pego algumas pessoas e mando algumas skins Fechou? Nesse vídeo eu irei pegar duas skins Uma eu irei dar para algum usuário do cupom DOG20 Outra eu irei dar para aquela pessoa que não tem condições de depositar aqui no site Mas sempre está fortalecendo no like e se inscrevendo no canal Então, deixa o like, se inscreve Tira a print da tela, tira do celular ou do PC E manda para mim no Instagram também, arroba cachorro 1337, fechou? Já vou abrir aqui a caixa da Blast Corra para abrir, porque já já ela acaba Não é uma caixa fixa do site E olha o que tem, mano Tem Falcon Safari Mesh Mas ainda assim é uma Falcon, uma Falcon por 4 dólares É muito bom Tem a nova AWP, a falha de contenção Desert Eagle, Code Red, enfim Tem até skin de agente Vamos ver Abrir aqui a primeira vez, vamos ver o que a gente consegue M44 Everytime 1 de 3 a 39 É quase o mesmo valor Perdemos 10 centavos Mas tudo bem, não está tão ruim Vamos tentar mais uma vez Nossa, passou uma AWP, a falha de contenção Queria muito uma AWP dessa Muito Agora foi ruim Vamos tentar mais uma vez É uma caixa bem barata Não é a única caixa barata do site Tem diversas outras Aí poderia muito ficar na Safari Mesh Mas não tem problema, não vou reclamar 10 dólares Nossa, você é louco Já pagou as 3 caixas Já pagou, já pagou Nossa, bem demais Vamos tentar mais uma vez Vou abrir 10 Vou abrir 10 Vou abrir 10 da... Ai, fica no AWP, a falha de contenção Outro review demo Torcer para ser uma de 10 dólares 10 dólares, safe Vamos lá A quinta agora Será que é CSG paga? Eu não conheço esse skin para CSG Não paga Vou abrir 10 caixas Vamos gastar aí Em torno de 40 dólares Já abri 5 Vou abrir mais 5 E aí iremos verificar se teria mais ou menos que 40 dólares Fechou? Mais uma tentativa Torcer aí para dar bom Ó, se for mais de 10 dólares Está safe 4 dólares Está safe também Porque pagou a caixa Uma dica importante que eu dou para vocês Abril Vem um item que pagou o valor da caixa Mesmo que você não goste do item Mesmo que você não queira o item Retira o item Para garantir o lucro Não vai vender Para não inventar moda Agora uma de 3 89 Não foi tão bom Já abrimos 7, né? Eu acho que foram 7 7 ou 8 8 ou 7 87 Vamos lá mais uma vez Vem um skin de agente? Não É, vem uma skin de agente Quanto custa? Puts, baratíssimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Já abrimos 8 Ou seja, podemos abrir mais duas Para fazer uma análise aqui Na verdade não é uma análise Mas sim uma primeira impressão da caixa Outra CSG daquela que não foi boa? É, não é bom Vou abrir essa última no modo rápido Aqui, ó Para não ter essa roletinha 8 dólares Safe Então, ó, rapaziada Gastamos aqui um total de 40 dólares E ganhamos 48 Ou seja, temos um lucro Um lucro até interessante Nessa caixa aí da Blast Ah, rapaziada Vou fazer uma brincadeira com vocês Vou fazer uma brincadeira Uma brincadeira bem interessante, por sinal Comenta aqui embaixo Qual time você acha que irá ganhar a Blast E qual jogador será o MVP do torneio Assim que acabar o campeonato Eu irei pegar a pessoa Que acertou no palpite Não é a primeira pessoa Que acertou no palpite Porque talvez algumas Deem o mesmo palpite Eu tenho certeza que isso irá acontecer Enfim, eu vou pegar a primeira pessoa Que acertou E eu irei dar uma skin muito Muito legal Então comenta aí E no final da Blast Voltem nesse vídeo Para checar quem foi Sortudo Ou, sei lá Evidente Eu vou dar minha aposta aqui, mano Quem vai ganhar? Esse MBR E o MVP vai ser o KMG Confia Eu ainda tenho 662 dólares Vou começar a deixar isso daqui Mais hardcore Vou abrir a caixa tudo E vamos Nossa, eu queria até Começar um Caramba Caramba, véi Que isso Horrível Vou abrir a Do Bitcoin A caixa está 9 dólares Para quem não sabe Essa caixa varia de valor Ela às vezes está 90 centavos Às vezes está 90 dólares Eu gosto dela Quando está custando 9 dólares No máximo ali 27 45 45 também é um preço bom Porém é muito caro 45 dólares Quase 200 reais Ou até um pouco mais 9 dólares Mas enfim 9 dólares não é ruim Vamos tentar aqui Já pensou em uma faca? Eu ficaria muito feliz Aí, ó Passou Passou não vai O pior item da caixa, mano Ah, mano Muito ruim, véi Mais uma tentativa Bora Hum Acho que deu bom Deu bom Vou abrir uma no modo rápido Agora Nice Safe Muito safe Muito safe Tenho 600 dólares Eu acho que agora Eu posso começar A deixar a brincadeira Um pouco mais hardcore Vou abrir uma caixa de faca Olha o tanto de faca Aqui, pessoal Nossa, é muita faca Nossa 159 dólares Torcer para ter sorte, irmão É bom É bom É bom É bom Paga Paga Nossa Mas que o dobro, véi Vou até abrir mais uma, mano Para ver se o raio cai no mesmo lugar duas vezes Por favor Outra dessa Está safe Está ok E agora Melhor do que a Shadow Safari Tá Não foi tão ruim, não Não foi tão ruim Não foi tão ruim Cara Eu vou abrir uma de luva É loucura, mano É loucura Mas olha o tanto de luva bonita que tem Abrir Praticamente zerei minha grana Essa é real Praticamente zerei minha grana Mas vamos torcer para dar bom Putz, cara Não acredito, mano Que horrível, véi Nossa Mano, eu nem sei quanto que eu tenho Eu gostei de 640 e pouco Estou com É Não estou no lucro, mano Mas também não estou tão ruim assim Eu vou tentar riscar no contrato Então, ó Vou colocar a luva Vou colocar a Flip Vou colocar essa Hyper Beast Também estou nem aí Vou colocar todas essas Evil Damiel Evil Damiel Eu falo Evil Damiel É Damiel mesmo Sei lá Colocar esse Soldier Não, não vou colocar ele, não Vou colocar isso daqui Contrato de 290 dólares Nice Safe Lucro, 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 lucro Ó, acho que agora estamos no lucro Não, estamos quase Estamos quase Mas estamos perto Vamos lá, mano Eu tenho 58 dólares E eu preciso investir muito bem Esses 58 dólares Eu vou na minha caixa Essa aí é a caldo cachorro Eu vou abrir 4 vezes de uma vez Gastei 48 E sobraram 10 dólares Pô, tem que dar bom, mano Na moral Meu Deus Mano, eu tenho 10 dólares Que eu vou abrir Em duas caixas da Blast No modo rápido Péssimo Meu Deus Estou numa maré de azar Vou fazer um contrato aqui Com esses itens Vou fazer um contrato aqui Com esses itens mais baratinhos 34 dólares Vai Temos, mano 688 É, não estamos no lucro Não estamos no lucro Bem O legal aqui do CSConect É que conforme você vai abrir as caixas Você vai somando um XP Na verdade, o nome correto É pontos de bônus É esse o número que fica embaixo do seu saldo Abrindo todas as caixas Eu ganhei 6 pontos Bônus 6.40 O que é o suficiente Pra abrir pra caixa do Rain Ou então essa bonus case Enfim Vou abrir a caixa do Rain Tem uns itens legais Olha Um item de 20 dólares Já é o suficiente Para termos um lucro aqui hoje Eu acho que deu bom, rapaziada Eu acho que deu muito bom Nossa, safe, mano Quanto que temos? 726 Tamo no lucro, velho Não foi aquele lucro Mas foi um lucro Isso que importa Deixa eu solicitar aqui a retirada dessas Ah, entrou com Enfim Duas Ursus Doppler Uma M4-1S Golden Coil Temos essa Alpineonor Cara, tô muito feliz Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print Manda pra mim no Instagram Irei escolher um de vocês que mandaram a print Enviarei essa M4-1S Golden Coil De 12 dólares Quem utilizar o cupom DOG20 Além de ter uma baita chance de profitar Ou seja, entrar aqui E sair com muito lucro Caso tenha utilizado o cupom DOG20 Tira uma print também Provando que utilizou o meu cupom Que print é essa? Aqui no saldo Depois de já ter depositado Digita novamente o cupom Aquela mensagem de valor do bônus 25% Será alterada para Esse código promocional Já foi utilizado Preciso dessa print Essa print vai me provar Que você utilizou o meu código Sem tentar fazer fake Porque antes de mandar skin Eu pego o seu perfil Mando pra staff do site E confirmo Se você realmente depositou ou não E caso você tente fazer um fake Tente me enganar Você basicamente será bloqueado De todos os sorteios Do canal daqui pra frente Não faça isso Não vale a pena E é isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Cacho 1-337 Todos os dias às 19h Tem vídeo novo Então inscreva-se Ative o sininho E faz aqui todos os dias Às 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos E eu e eu vou contar aqui Até o próximo vídeo No canal Cacho 1-337 Falou! E é isso aí E é isso aí